Espírito Santo Espírito Santo Toma o meu ventre Vem sobre mim Espírito Santo Toma a minha casa Espírito Santo Toma a minha família Espírito Santo Toma os meus filhos Vem sobre mim Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou Onde a Bíblia diz que eu vou Vem sobre mim Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou Onde a Bíblia diz que eu vou Vem sobre mim Espírito Santo Toma a minha mente Espírito Santo Toma o meu coração Espírito Santo Toma o meu ventre Vem sobre mim Espírito Santo Toma a minha casa Espírito Santo Toma a minha família Espírito Santo Toma os meus filhos Vem sobre mim Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou Onde a Bíblia diz que eu vou Vem sobre mim Tua palavra está sobre a minha cabeça Sobre a minha carne Nenhuma mentira do diabo me alcançará Eu estou selada Por trás e por diante A Tua verdade me governará Não mais mentiras Não mais o inferno Mas eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou Onde a Bíblia diz que eu vou Vem sobre mim Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz que eu tenho Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vem sobre mim O que a Bíblia diz que eu sou Eu vou Eu vou Eu vou